Acre, Acre FM Olha, agora que eu me conformei, você volta Diz que seu desespero fez bater na minha porta Entra, senta no sofá da sala que você deitava É nele que a gente dormia com a TV ligada Não sei o que venho fazer, pra mim não importa Não venha... ...escolar, mas a gente tem muitas crianças, adolescentes que não vão buscar a escola Não é uma outra, muitas vezes, ou talvez a grande maioria das vezes Não é a falta de vaga na escola É de fato essas crianças pretendem Deixarem a escola, saírem da escola Não se interessarem, custarem a escola Por essa, eles conjuntam razões Bom, o Unicef tem uma iniciativa Uma iniciativa chamada Constativa O que é essa iniciativa e como é que funciona? Isso mesmo, o Unicef desde 2010 O Unicef tem uma iniciativa global para as crianças fora da escola E que isso constou que tem uma iniciativa Na sua primeira fase Produzir informação sobre esse perfil Sobre as crianças do Unicef E usando os dados da população de 2010 Ofertar para os municípios informações específicas para cada um desses municípios Numa terceira fase, a gente criou Junto com o Instituto TIM A Undim e o Congemas A Busca Ativa Escolar Que é uma oferta para os municípios Sobre como é que faz a busca ativa Desde uma tecnologia De um conjunto de materiais de formação De um conjunto de guias Até um sistema de gestão online Que é a plataforma de busca ativa escolar Que permite que várias áreas atuem de forma conjunta Como a gente viu que o problema da exclusão escolar é multidimensional A gente não pode achar que só a educação vai ajudar Vai conseguir resolver essa questão Então para ir buscar essas crianças e adolescentes São os dois maiores partidos da Câmara O PSDB perdeu quatro e ganhou quatro Três siglas que faziam parte do governo petista E hoje apoiam Temer Se destacam porque cresceram com o Troca Troca O Progressista, o PSD e o PR O DEM de Rodrigo Maia Que teve o protagonismo Agradecimentos Que teve o котором O PSDB é o acontecendo E o que nunca se preocupa O PSDB per se naita